Não pese que meu coração, não pese que meu coração te abenço Não brinque como é o interior, é o camarão que joga Camarão que torna onda lenta, hoje é dia da casa, amanhã é a casa boa Se lhe dar, dar não agente no ar, e o céu, e o céu, e o céu, e o céu, e o céu Se o cara não dá luz, no teu olhar vem me guiar, conduz meus passos, por onde quer que eu vá É o que convém pra gente sempre errar, cantar, 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 sempre que for possível Não ligar pros malvados, perdoar os pecados Pra saber, pra saber, tudo é perdido Se manter respeitado, pra poder ser amado A paz, qualquer nostalgia pra lá Sei lá E a gente já sabe a vida, não é final para o ser humano Hoje frio, a minha gente Mostra aí É, na hora de trabalhar Levanta o celular, mãe Pra te drogar o cantar Tá lento? A noite eu volto no bar Pra tomar a mão e jantar Só toma uma no bar Mentiroso Mentiroso Eu venho pra você que eu não sou adianto Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite a dor E nem troco me abatrou Eu venho pra você que eu sou adianto Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite a dor Não traio a droga minha patroa Sem vergonha, somos um casal Sem vergonha Nós brigamos com os fomos Os fomos que a gente fomos ou coisa igual a mãe Não quero que ela fuma Ela quer que tenha fumo que eu use Não se elegeiros mais Briga ficou muito bravo Obrigou-se até quando foi culpa Amor Eu já disse porque que é Sem vergonha, somos um casal Sem vergonha Agora O tempo da paixão me demora Alegria partiu, foi embora Não sei ver, sem o amor, sozinho, muito alinhador Não sei ver, sem o amor, sozinho, muito alinhador